Bora, filha, ir pra escola, bora, 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 acorda Acorda, filha O quê? Tá chovendo? Não importa, minha querida, pra isso existe guarda-chuva, ó Vamos comprar um guarda-chuvinho Novinho pra você, tá? Não tem do que reclamar Olha aí, filha, ó Mais protegida, impossível, tá? Isso não é desculpa pra você não querer ir pra escola, tá? Não vem com desculpa, isso foi a rapada Sempre tem chuva, filha, sempre tem chuva Não tem pra onde correr, tá? Bora acordar, tá bom? Mamãe vai fazer o seu café, tá? Enquanto você acorda, tá? E a mamãe vai fazer o skincare bem rápido no seu rostinho, tá? Aí vai dar tempo de você ir pra escola tranquilamente Tá, meu bem? Não se preocupe, não se preocupe Filha, voltei, meu amor, voltei Olha aqui que a gente tem aquele lanjinho pra você, tá? Sobrou lanche de ontem, por isso eu vou deixar você comer Geralmente a mamãe não deixa, tá? Mas eu vou deixar, tá, meu amor? Você vai querer queimar, amor, aqui Assim ou assim, tá? Um pãozinho Então, olha, isso daqui bem saudável, porque Olha, filha, tem salada, tá? Tem queijo e carne Vai te alimentar, come Come, 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 come tudo Pode comer tudo, meu amor Isso Toma aqui, ó Um pouquinho aqui, ó De bebida, tá? Ó Bebe tudo, ó Bebe Eu vou te animar, meu amor Logo cedo, vai ter batata Batata frita, tá? Eu vou pegar aqui Consegui pegar aqui Consegui pegar aqui a batata, tá? Quale? Isso, meu filho, tem que... Toma mais um pouquinho, tá? Bebe, bebe, bebe tudo, tá? Vai querer pipoca Tem pipoca Vai querer pipoca, não Vai querer mais pão Não Não, tá bom, meu amor Eu vou levar aqui Eu vou colocar Eu vou colocar aqui de lado, tá, meu amor Quando a gente dá um tapa aqui no seu cabelo Tá? Bora acordar, filhinha, sem preguiça Eu vou passar isso daqui no seu olho Nossa, isso daqui é muito bom Ai, filha, se eu tivesse uma mãe Se eu tivesse uma mãe que me tratasse assim Eu tava feliz Eu vou passar aqui no seu olho, tá, filha? Isso, isso Só pra você acordar Tá bom, assim, filhinha? Mas assim, ó Bem rápido, tá? É, filha, tá chovendo muito Eu vou fazer Eu sei que eu faço o que, filha Tá chovendo mesmo Não tem o que fazer, tá? O que você pode fazer É ir com guarda-chuva É só chuva, só chuva O ano inteiro só chuva, tá? Não tem o que fazer Dá preguiça de ir pra escola Eu sei que dá preguiça Mas tem que estudar Você acha que a mamãe também já não passou por isso? A gente tem que estudar Levantar todos os dias É o carrivo e o sangue É o erro Tem dia que dá vontade de desigene Eu sei, filha, doizada, sim Mas é verdade Mas é muito importante, filha Lá no futuro você vai agradecer, tá? Seu preocupa, meu amor Vai dar tudo certo no final, tá? Quando você chegar, você vai chegar mais animada Você vai querer o quê? De almoço? A mamãe já vai preparar tudo Eu vou passar esse rolinho aqui, tá? Ah, tá, filha Agora eu vou cobrir Tá, filha, você vai querer o quê? De almoço? Lá sai o seu organóvel Seu preferido, a mamãe vai deixar Só porque você vai animadinho De ir pra escola, né? Cadê o sorrisão da mamãe? Entra! Vai querer o quê? Lá sai, tá bom? A gente tem que ser uma rua Mamãe faz se não tiver mais Tá, eu não sei se o senhor vai comer tudo Vou passar esse Esse daqui, ó Na sua olheira Ó Na olheira De lado Volta esse outro Mais um pouquinho Aqui Aqui Pronto, meu amor Pronto Vamos que senão você vai se atrasar, tá? Vou passar aqui a mão de levinha Aqui no seu olho, ó Aí o filho é pronto Tá Tu vai querer passar esse daqui, filha Esfolia só Só um pouco, tá? Vou esfoliar aqui, ó Tá? Aqui, ó Mamãe vai esfoliar Sem exagero, tá? Esfolia seu rosto todo Mamãe gosta de esfoliar E deixa minha filha linda, tá? Esfolie, esfolie, esfolie bem Nossa, que cheiroso, filha Olha, olha isso Muito, muito cheiroso, né? Aqui, ó Esfoliei bem rápido, tá? Aqui, ó, bem rápido Pronto, filha, pronto Vai Sem exagero Mãe não gosta de exagerar Será que a mamãe não gosta de exagerar, né? Já com a mamãe, mãe É Passar um brilho Tá? Se tu quer passar um gloss É eu ir pra escola sem assim Tá? Vou abrir aqui Aqui, ó Brito, tá? Ai Ah, desce o giro, né? Vem Aqui, ó Cadê? Ah, achei Aí, filha Aí Muito bem, filha Ok, tá tudo ok Só o controle, tá? O que mais tá faltando aqui? É querem fazer depilação no bigodinho hoje Quando chegar, né? Se você quiser só fazia, amor Não tem problema A mamãe faz Deixa eu ver, meu amor Rafa o cabelo, filha Vamos fazer bem alto Cadê? Tá Deixa eu ver o que que tem aqui Não tem muita coisa não, filha Vai querer prender Só parte da frente Tá Assim Coisa da guerra, né? Tá Vou prender, então Já que você quer prender Vou prender todos os lados Aqui, ó E pronto, filha Tá É só o que a gente tem Você não quer prender Então no cabelo hoje Você tem certeza que você não quer Amar assim hoje Mas pode amar Fazer um coque bem lindo, sabe? Bem de grife O que que você acha? Você quer? Não quer, não Você enjoada, hein, filha Nossa, que filha enjoada Mas pronto, filha Olha o vento que tá Tá vendo? Tá muita chuva, filha Vamos logo, filha Você vai chegar atrasada, hein? Tá muita chuva Deixa eu só arrumar aqui atrás, tá? Aqui, ó Só pra deixar mais cachetinho Seu cabelo, tá? Vou passar um perfume Né você Dá pra você, cheirosa Eu sei que tem gente Que vai pedir Dá pra escola Apaga bastante Esse perfuminho, tá? E pronto Tá tudo ok, filha Deixa eu ver se não faltou mais nada E é isso Meu amor Você tá linda pra ir pra escola, tá? Meu amor Gostou do skin care da mamãe? Gostou? Deixa seu like Se você gostou do skin care da mamãe Deixa nos comentários O que vocês querem que eu faça Na filhinha, tá? Vem minha filhinha, vê Filhinha da mamãe Vamos lá Tá bom Mamãe, a mamoceta Pronto Minha mozeta ali Depois coloca Tem guarda-chuva Aqui, ó Aqui é o guarda-chuva, tá? Toma Pode ir pra escola, tá? Toma Tchau